Vamos falar de ética. Começamos um novo bloco, um novo módulo, vamos caminhar aí por essa palavrinha e esse conceito tão falado, discutido, mas que gera muitas vezes confusão. Então, antes de começar essa aula, a minha operadora de vídeo e áudio, a Bia, que está aqui do outro lado da câmera, a gente estava conversando e quando eu falei que ia falar sobre ética, ela falou que está precisando. Exatamente, mas ela está aqui, ela está com medo que eu fale com ela, eu não vou falar com ela, eu só estou fazendo ela rir agora por causa disso, mas não confunda ética com caráter. E aí ela emendou e falou assim, então está faltando os dois. Pois é, aí está faltando os dois. Por quê? A gente precisa entender que, primeiro, vem o conceito de ética e a ética irá construir uma moral posteriormente. Deixa eu exemplificar isso, trazendo a sua mente um pouco da nossa tradição judaico-cristã. Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter lido, e depois se você quiser voltar nisso lá no pensamento hebraico, na aula de pensamento hebraico, eu trato um pouco mais sobre o assunto, sobre a maneira como o pensamento hebraico cria o conceito de mundo na sua cosmovisão. O mundo é criado por um Deus transcendente, todo poderoso, criador de todas as coisas. E esse Deus, então, não tendo muito o que fazer na eternidade, resolve criar o que nós chamamos de mundo e cria os seres humanos. E dentro da mitologia do pensamento hebraico, os dois primeiros seres humanos são colocados no Jardim do Éden, Adão, Adão e Eva, colocados ali, e passam a ter um relacionamento absolutamente perfeito com o Criador. Eles vão cumprir cabalmente a ordem, crescer e multiplicar-vos. Com o passar do tempo, se estabelece um relacionamento ético entre o Deus Criador e Adão e Eva. E esse relacionamento ético passa, necessariamente, por um acordo feito entre eles. O acordo é o seguinte, eles podem se alimentar de todas as árvores do Jardim, menos de uma. Quando esse relacionamento ético... Ah, e detalhe importante, Deus não escreveu nenhum papel e pediu para eles assinarem, aí está o princípio. Simplesmente foi um acordo feito entre eles, olha, vocês podem ficar aqui, ficar no Jardim, você dorme os animais, você faz isso, você faz aquilo, e pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos daquela, porque aquela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem, eu vou entender que vocês estão optando pela autonomia. Segue-se o relacionamento e, em um determinado momento, o acordo ético é quebrado. Seguindo a história, Adão e Eva são colocados para fora do paraíso, começa a saga da humanidade a partir do pensamento hebraico, contado no Velho Testamento. Novamente você encontrará momentos de relacionamento de Deus com a sua criação, ele vai fazer um acordo com Noé, ele vai fazer um acordo com Abraão, e à medida em que isso vai surgindo, esses acordos que são éticos, são absolutamente orais, não tem nada escrito entre eles, até que chegamos à figura de Moisés. E Moisés é conhecido por ser o legislador. Ou seja, Deus falou, o povo ouviu, cumpriu por um tempo, depois pisou na bola, e assim se repetiu ao longo da história, até que Deus cansou. Essa é uma licença poética minha, porque Deus não cansa. Mas Deus se cansou, e resolveu escrever a sua ética em tábuas de pedra. Surge aí a moral judaica. Coletivos. É interessante você notar que os Dez Mandamentos, por exemplo, trazem cinco princípios iniciais, e nesses cinco princípios iniciais está colocado ali a maneira como os seres humanos devem se relacionar com o Deus Criador, os cinco primeiros. E depois os cinco últimos princípios ali dos mandamentos, você encontrará como os seres humanos devem se relacionar com outros seres humanos. Nasceu aí a moral judaica. Pois bem, a ética, que é algo muito pessoal, não existe pessoa sem ética. Pode existir pessoa sem caráter. Mas pessoa sem ética não existe. Por quê? Porque a ética, como eu disse, ela nos é pessoal. Existe sim princípios éticos coletivos, que não estão escritos, mas que fazem parte do que nós chamamos de o nosso senso comum e o nosso bom senso. O bom senso, por exemplo, nos impede de sair de sunga, com sobretudo, para passear o cachorro numa avenida qualquer. Isso é um bom senso. Tem gente que não vai ter, mas é um bom senso, um exemplo esdrúxulo para você. E eu lembro da história de um professor amigo meu, que certa vez ele, caipira do interior assim como eu, pé vermelho, ele foi convidado a dar aulas num cursinho no Rio de Janeiro. E para ele se adaptar àquela realidade do Rio de Janeiro, era uma outra ética de relacionamento com tudo. Ele foi extremamente, porque é extremamente doloroso, porque veja, uma coisa é você ser um turista, numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro e fazer tudo o que um turista faz. Você tem a ética do turista, você vai ao Cristo Redentor, você chega em determinada altura da escadaria do Cristo Redentor, tira uma selfie desse jeito, ou pede para alguém tirar uma selfie assim, para ficar em paralelo com o Cristo Redentor. Depois você vai para o Bom Dia do Pão de Açúcar, vai comer na Confeitaria Colombo, sei lá, você vai fazer tudo o que o turista faz. É a ética do turista. Agora, você se inserir no contexto da cidade como alguém que passará a fazer parte daquilo, como um professor de cursinho, é completamente diferente. Existem outras formas de relacionamento, existem outras formas de se entender e de se interagir. Existe até a maneira como você vai falar com a pessoa, como você vai cumprimentar a pessoa, como você vai tocar a pessoa ou não. São estruturas muito peculiares. Mas, no contexto da ética, nós temos alguns pontos fundamentais aí sobre a construção dos nossos valores éticos. Dizer ou não a verdade, né? E a questão aqui é, até onde dizer a verdade? Um livro do escritor Luiz Fernando Veríssimo, agora ele lançou um outro na mesma linha, mas de alguns anos atrás, chama-se As Mentiras que os Homens Contam. Mulheres, acostumem-se a isso, os homens mentem. É, mentem. Ah, mas o meu não mente. 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 Não adianta, ele mente. Isso é da natureza masculina. Alguns tentam não fazê-lo, mas eles mentem. E Luiz Fernando Veríssimo nos diz nesse livro, As Mentiras que os Homens Contam, que na maioria das vezes, não quer dizer que eu concorde com isso e você não precisa concordar com isso, antes de mais nada, mas ele afirma que homens mentem para o bem das mulheres porque as mulheres não suportariam a sinceridade masculina na sua essência total. O que você pensa disso? O que você acha disso? Você acha que você suportaria a sinceridade total do tipo, você chega para o seu namorado e pergunta para ele assim, você me ama? e ele se for sincero e fala assim, olha, amar, 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 sim. Não. Eu gosto de você, é legal a gente estar junto, tem uma química joia. Agora, amar. E se você pegar ainda um cara que é meio filósofo, ele vai perguntar o que é o amor. Aí ferrou tudo, minha amiga. Então, homens mentem. Dizer ou não a verdade. Você imagina, por exemplo, se o sujeito, a pessoa pensa assim, eu gostaria tanto de ter um relacionamento com alguém que fosse 100% sincero, que me falasse tudo o que sente. Então, tá bom, põe-se no seguinte situação. Você chega na sua casa, está lá o seu namorado, o seu marido, ele vai ser sincero com você e diz assim, querida, preciso te contar uma coisa. Ah, tem uma colega de trabalho lá no meu serviço que mexe comigo. que acende em mim os meus instintos mais primitivos. Como é que você lida com isso? Dizer ou não a verdade. Entendeu? Ele está sendo sincero com você, ele está dizendo a verdade. Existe alguém que está mexendo com ele. Como é que você lida com isso? Não, não tente trabalhar de maneira racional porque você não trabalha com maneira racional nesse sentido. Um outro assunto, né? A partir dessa premissa toda, a cultura vai nos influenciar na construção dos nossos juízos de valores e dos nossos princípios, ok? Esses valores são estabelecidos em caráter social, são herdados muitas vezes na nossa vida pregressa, herdados na nossa família, e aí os exemplos podem multiplicar-se aos montes. Deixa eu usar um. Não sei se você mora num apartamento, numa casa. Vamos supor que você more num apartamento, que você tenha vizinho de andar, tenha lá seus dois ou três vizinhos de andar, quatro, cinco, dez, sei lá quantos. E nós vivemos uma sociedade que nós um pouco nos relacionamos com o nosso vizinho. Mas, há uns 40 anos atrás, há uns 50 anos atrás, isso não era dessa forma. E, vamos imaginar, há 40 anos atrás, você tem um filho, uma filha adolescente, a moral e a ética de 50 anos atrás era outra. Numa situação hipotética, o seu filho ou sua filha chega para você e diz assim, pai, mãe, esse final de semana eu vou trazer o meu namorado, ou minha namorada, para dormir aqui em casa. Qual seria a resposta de um pai ou de uma mãe há 50 anos atrás? Essa mesmo que você está pensando, seria um escândalo. Hoje, você terá outras respostas, inclusive aquela de 50 anos atrás. Mas outras possibilidades, dependendo do quê? Do grau ou do desenvolvimento dos conceitos éticos e valores morais que foram construídos naquela família em favor ou em razão da cultura que eles estão inseridos. E algumas coisas serão mais aceitas eticamente e moralmente do que eram aceitas há 50, 60 anos atrás. E gera-se na sociedade, então, onde nós estamos inseridos, uma ética mais comum, mas que, quando nós buscamos autonomia, nós vamos confrontar essa ética mais comum, esses valores estabelecidos através da nossa consciência ética. Muitas vezes, valores estabelecidos, eles se chocam diretamente com a minha ética, ou com a ética gerada por mim no meu conceito de vida, o que nos leva a choques constantes na sociedade em que se vive. Daí a necessidade de se criar normas de convivência. Quando a ética começa a falhar, é necessário criar uma norma de procedimento coletivo para que haja harmonia entre esses seres tão fáceis de lidar que são os seres humanos. Os seres humanos são extremamente fáceis de lidar. Você concorda comigo, né? É muito fácil lidar com o ser humano. É só criar algumas normas. Ele vai seguir todas ao pé da letra. É ou não é? Normas, então, vão legitimar os princípios éticos. O problema é, o problema é, nem todas as normas, por mais que elas que sejam, vão abranger a todas as situações possíveis, porque as situações, elas se multiplicam. Você quer ver um princípio ético interessante? Você fez a assinatura do estúdio. Esta aula que você está vendo, você vai ver, ela é aberta, porque é a aula de introdução. A continuidade deste conjunto de aulas, você vai ter que fazer a assinatura, porque, afinal de contas, você precisa ajudar o Baez a ir para o Caribe, porque senão fica difícil. O leitinho das crianças. Mas você assistiu essa, gostou e resolveu fazer a assinatura. Pergunto, é ético você compartilhar a sua senha com outras pessoas que não estão pagando por essa assinatura? Alguns vão dizer que é, outros que não é. Talvez para você seja, você seja uma pessoa altruísta que resolva pagar a assinatura para que outras pessoas também assistam. Pronto, por que não? Mas, por outro lado, também é correto você dizer, não, essa assinatura é minha, eu não vou passar a senha para ninguém. É como o pessoal faz com coisa de streaming. Aquela amigo que amigo compartilha a senha do Netflix, sacou? É mais ou menos por aí. Mas tem situações e situações que não dá para a gente controlar por completo. Por isso que se faz necessário, então, chegar no estágio final ou no estágio concluente, que é você estabelecer princípios morais a partir destas normas. Alguns anos atrás, foi colocado a obrigatoriedade de se usar o cinto de segurança. Inicialmente foi feito de maneira consciente, conscientizando a população de que eles precisavam usar o cinto de segurança. Não deu certo a conscientização. Tinha gente comprando camisa do Vasco da Gama para poder enganar o guarda e não ter que usar o cinto de segurança. Aquela faixa assim, sacou? Para não ter que usar o cinto de segurança. E aí qual foi a necessidade? Você criar uma lei que proibia o sujeito de usar, aliás, que determinava que o sujeito deveria usar o cinto de segurança e ia ter uma multa se não usasse. Aí todo mundo começou a usar. Outro exemplo, a questão do uso do cigarro em locais fechados. Você não é desse tempo, mas eu sou, veja minha barba branca, eu me lembro de viajar em aviões que tinha área de fumantes e não fumantes. Você imagina ter área de fumante e não fumante em avião. Fileira de fumante e fileira de não fumante. Então você escolhia sentar na fileira de não fumantes. Só que na sua fileira ao lado tinha um sujeito fumando charuto. E dentro do avião ainda, pressurizado com aquele negócio todo, você imagina que delícia que era. Então começou-se a conscientização para que as pessoas parassem de fumar nos aviões em locais fechados. Só que o princípio do direito, em que eu tenho o direito de fazer o que eu quero, o individualismo, faz assim, estou no meu lugar, estou fumando o meu cigarro, os incomodados que se murem, cria-se uma lei. Proíbe-se o fumo, proíbe-se fumar em aviões em locais fechados. São princípios morais. Você já notou que o sujeito hoje acende um cigarro, quem está em volta parece que ele tem lepra? Acendeu um cigarro. É um princípio apenas. Está certo? Foi criado um princípio de saúde, de ética. Isso para não falar outras éticas que surgem. Você é moralmente superior porque você só come comidas que você não gera sofrimento na pessoa, ou sofrimento no alimento que você vai obter. É uma ética levantada. E assim, em N situações surgirão. Ok? Então é necessário que esse conjunto de valores, que se variam com o tempo, porque varia com o tempo, a moral é aplicada ao tempo, ela é aplicada ao espaço, ela é aplicada ao momento utilitário que ela está ali. Como disse agora há pouco, a moral de 50 anos atrás não é a mesma de hoje. Porque isso vai garantir a nossa sobrevivência como ser humano dentro do contexto social. Então essa visão geral sobre a ética nos dá um panorama do que iremos ver, do que iremos observar a partir de agora. e nos próximos encontros falaremos de como pensadores, filósofos em todos os tempos da história viram essa questão da ética sendo construída. Ok? Nos vemos numa próxima oportunidade. Até daqui a pouco. Tuk 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 T